Bom, oi meninas! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Estou aqui no carro com o meu moço e Gabrielito e viemos aqui no Giga de Maringá pra ver as coisas de Natal, porque eu tô querendo enfeitar lá a nossa nova casinha e aí eu mostro pra vocês assim o que a gente vai pegar, depois eu mostro as comprinhas, tá? Eu já tava esquecendo de fazer esse vídeo, eu falei agora com o Gabriel, eu falei, nossa, eu podia gravar vídeo pro canal Então resolvi assim, ó, de cara limpa mesmo, só tô com o delineado, mas eu tinha feito essa maquiagem pra gravar vídeo de manhã Acabei não gravando, porque a gente teve obras lá, mas agora estamos aqui pra comprar Já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o seu like e vamos lá Já começa aqui na entrada, já tem um monte de coisa de Natal Olha isso, é esse mesmo? Ventilador 14 reais? 10 de 14 Nossa, tu já tá, meu Deus Meu Deus, moço, eu vou ficar maluca Eu vou ficar maluca, olha que coisa mais linda 29, olha esse, que bonitinho Vira assim, ó, vai ficar aí O presépio, igual a minha mãe tem A gente quer achar pisca-pisca eletrônico, né? Que é, ó amor, que bonita Eu quero um papai noelzinho assim, ó, de... De... 64 Ai, é, eu quero comprar esses papai noelzinhos assim Esses... Negocinho, quero fazer assim, a decoração de lá Mas quero fazer vermelhinho, vou ver aqui O que a gente acha Ai, que bonitinho pra fazer a ceia Pra colocar uma torta, um pudim Ai, que bonitinho Os pratinhos Ai, que lindo 7 reais, boas festas Ai, eu vou vir buscar pra ceia Gente, acabou de sair da... do Giga Tinha muita coisa de Natal Uma coisa mais linda do que a outra Só que assim, os preços estavam um pouquinho alto E a gente viu lá em Matão Um bonequinho, um papai noel Uma coisa mais linda E o preço tava muito em conta E ai, a gente ia pedir pra minha sogra passar lá E trazer pra gente Ai, compramos Ai, só falta comprar a árvore que eu quero Que eu não achei ainda E... O bonequinho de neve Que eu quero comprar pra colocar lá no... Depois eu mostro pra vocês Onde quer que eu quero colocar Ai, a gente comprou a cascata Pra colocar lá em casa Na sala, na cortina Que eu vi um... Uma referência na internet Eu achei lindo E compramos um pra colocar numa arvorezinha Nós temos lá O que está pisca eletrônico E a gente vai enfeitar Quando chegar em casa E ai eu mostro pra vocês Passei no atacadão Comprei umas coisas lá pra casa Que tava faltando E, gente, comprei Isso daqui tá fora da minha dieta Mas eu comprei esse... Essa bolachinha aqui, ó Da Sol Dessa marca Sol Gente, é muito boa Fiquei mega feliz Que tem aqui A bolachinha salgada Ela é de... Essa é de churrasco A gente gosta muito Da de peito de peru E essa eu peguei só uma Porque não tinha da de peito de peru Só tinha de churrasco Queijo E original Ai eu resolvi pegar essa daqui Pra me experimentar Ai eu peguei só uma De jeito que eu pego mais Me arrependi Muito boa Minha favorita A de churrasco Peito de peru A de cebola com coisa Eu não gostei muito É gostosa É muito boa Só que depois Parece que, sei lá O gosto fica na boca, né De cebola E aí eu curti mais a de churrasco Muito boa Depois eu mostro pra vocês As nossas comprinhas Olha só Comprei umas coisinhas Do banheiro também Muito bonitinho Depois eu mostro Chegamos em casa E vou mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou Olha só Tá tudo aqui em cima Eu vou virar pra mostrar Ó Aqui estão umas coisinhas Que a gente pegou No atacadão Peguei papel alumínio Açafrão Sequilhos Esse sequilho Que eu já falei Que eu adoro Peguei chocolate Me amargo Peguei esse daqui Que às vezes bate Que a vontade Que meu docinho tem Peguei Copo descartável Água E sabão líquido Que tava 27 reais Esse de 2 litros E aí aqui a gente Passou no i99 Não, aqui é lá no giga Que a gente pegou Aí Tá dançando Vamos colocar já? Aqui Tá isso Pegamos A pá Nossa aqui A cascata Pra focar ali na cortina Aí pegamos Um adaptador Pra ligar Pisca-pisca Pisca-pisca Eletrônico De pilha O Gabriel Ele é ansioso Ele já quer ir lá Colocar o negócio Só que ele esqueceu Tem que pegar isso aqui Eu não sei o nome disso Abraçadeira de nylon Abraçadeira Não, se daí eu liso O meu processo é nós Aí Peguei aqui A 1.99 Gente A gente acabou que não pegando As coisas que De papai noel Essas coisas Mas a gente vai passar Na loja dos americanos No shopping Eu vou ver se eu acho Ó Pegamos um rodinho No giga tava mais barato Igualzinho gente A gente pegou 8.50 No giga tava assim É só o lado de dentro Aqui ó gente E gente É pequeno Pisca-pisca Do tamanho do Gabriel Fecha aqui Pra ele mostrar ali Dei 2 metros O seu tamanho Então aqui é 4 metros Não 2 metros Ó Aqui ó A cortina De casa E a gente queria Colocar ali em cima Só que é pequeno Mostra aí Mostra aí Vindo O tamanho A gente vai lá buscar outro Esse é baratinho Não hoje Não hoje né Esse dia a gente vai lá buscar Amanhã E ela tem aqui ó O que é isso? É pra ligar um no outro A emenda Eu ainda perguntei Que tamanho que é lá né A gente mal burro também Nem pensamos que 2 metros Era do nosso tamanho Mas 2 metros e 20 a porta O varão maior Ah é mesmo O varão é maior Não A moça é na burra A gente não pensou Foi isso E esse é pequeno né Parecia ser tão grandão Achei que ia ter lá embaixo Nossa Eu vou pegar um banquinho lá Pra reforçar Pode ligar Pode ligar onde? Mas é uma extensão A gente não pegou E aqui é nenhuma vermelha ainda Pra ajudar Vermelha? Ah mas a gente coloca Pra visória A gente coloca pra visória Só pra ver Depois a gente vai lá buscar Deixa eu terminar de mostrar aqui Pera aí Aí ó Já vou ajudar E depois a gente tem que colocar Na arvorezinha lá fora Deixa eu colocar aqui gente Deixa eu colocar aqui ó Ó Aí passamos pra pegar Pra colocar no banheiro ó Peguei essa caixinha Pra eu colocar meu perfume Xampu Olha gente Tô nem uma louca Nesse vídeo Colocar xampu Condicionador e tal Eu sumo aqui do YouTube Abandono vocês Depois eu volto a aparecer aqui Com essa cara toda bagunçada Como se nada de vez acontecido É mas quem me acompanha no Instagram Sabe né Tem pouco off mesmo Mas que estamos voltando à tiga E aí eu peguei pra colocar sabonete Na pia pra lavar a mão Ou até mesmo pra deixar no banheiro Também dá Ué moze Tá aqui dentro Ai caiu no meu nariz O negocinho aqui ó De colocar no Que bonitinho Pra colocar Aí você aperta aqui E sai o sabonete Foram essas nossas comprinhas E agora eu vou ajudar o Gabriel A colocar lá Pisca-pisca Ai eu esqueci de mostrar pra vocês E pegamos uma vassoura Pra varrer aqui Que a gente tava só com uma Aí eu deixei a outra pra varrer Quem tá E essa pra entrar dentro de casa Vamos moço Venha Tu quer que eu surro? Tu quer que eu surro? Não Então vai Eu vou pegar o alicate Ligamos Ai não pode Acho que a caixinha tá com maior contato Eu queria gente Que viesse até Embaixo assim Sabe Mas ficou só lanchinho Ah Mas ficou bonito né moze É melhor do que nada Ficou faltando uma metade Ah mas tá bom Você quer colocar lá fora Na árvore? Vamos colocar Então vamos colocar na árvore Bom gente Vamos colocar aqui na árvore O pisca-pisca Esse eletrônico De pilha Ah não Minha feia Aí a gente vai enrolar No tronco assim Gabriel tá lá Moço Você tá descalço Na grama a vida Perigoso Ah moza Ficou muito lindo Vida Agora encola esse Deixa acesa já Vai enrolar esse aonde? Também Do mesmo jeito Do mesmo jeito? Vai ficar bastante Porque você pensou em colocar aqui? É Vamos colocar A gente faz assim ó Ó Tem que passar Não Tem que passar assim Por dentro dela Quarta-feira Hoje Vamos continuar O nosso vlog De decoração De Natal Pra nossa casa A gente comprou O pisca-pisca E vocês viram aí Que não deu Pra colocar Na cortina inteira Então a gente vai Hoje lá buscar O outro pedacinho E vamos ver O preço das árvores Né Moze? Dependendo do preço Que tiver lá Eu vou pegar Uma arvorezinha Pra gente colocar aqui Vamos lá Olhar as coisas de Natal Novamente no Giga Eu acho que já faz Uma semana Do último vídeo Que a gente fez Faz É faz uma semana Eu acho Não sei gente Eu coloco aí As datas pra vocês Então vamos lá Partiu o Giga E as coisas de Natal Que eu amo Estamos aqui no Giga Gente Já peguei em Papai Noel A coisa mais linda E vou mostrar pra vocês Um tour aqui Pelos que tem Só gente Eu tô apaixonada Nesse daqui Eu achei a coisa mais linda Olha só Tudo que tem aqui Esse também tá super lindo Pra você escrever aqui E a gente vai pegar agora Uma arvorezinha Né Mozi Isso aí A gente tá gostando Dessa daqui Dessa aqui Tá pequenininha Tá baratinha Tá por 10 reais Né Mozi Acho que a gente vai levar Uma dessa Eu achei Esses potinhos A coisa mais linda Só que eu tô levando Um boneco de neve Então vou deixar um desse Aqui tá os preços As das bolinhas Eu achei lindas Essa daqui Ó Rose Gold Ó o valor dela Por 20 reais Vale super a pena Aqui o pisca-pisca Também tá pra lá Vou mostrar pra vocês Vamos sair daqui do Giga Fizemos as nossas Comprinhas de Natal Quando chegar em casa Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu quase nem filmei Porque a gente tava Conversando com a minha sogra Minha sogra tá No 1,99 Lá na cidade dela E ela achou Uma painel A coisa mais linda Ela mandou foto pra gente A gente tava comparando Os preços Então por isso Que eu quase nem filmei E aí ela vai trazer O painel pra gente Né amor A Gabriel escolheu O painel E aí compramos Árvore de Natal Pisca-pisca Minha mãe também Vai mandar os negocinhos Que eu tenho lá em casa Pra colocar em volta Da árvore Que é uns enfeites Lá em casa A gente tem muita coisa Né E aí minha mãe Vai mandar algumas Pra cá também E aí compramos Nossas coisinhas Quando chega em casa Eu mostro pra vocês Pegando as coisas Gente Chegamos em casa E vou mostrar pra vocês As nossas comprinhas De Natal Ai estamos ansiosos Já vamos começar A colocar aqui Em casa Vou mostrar pra vocês Ó Toma moça Sua missão Colocar uma pisca-pisca Lá na janela Na cortina de novo E eu vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês As nossas comprinhas Deixa eu colocar aqui Confesso pra vocês Que a nossa casa Ainda não está totalmente Organizada A gente estava limpando aqui Organizando tudo bonitinho Pra colocar nossas coisas De Natal Mas ó Vou mostrar pra vocês Compramos Já vou começar com esse Olha Que lindo Esse bonequinho de neve Gente Eu achei ele uma graça Pagamos nele R$ 79,99 Lindo né E aí a gente estava Como eu falei pra vocês No vídeo A gente estava conversando Com a minha sogra E minha sogra Estava lá no 99 Lá da cidade dela Lá do interior de São Paulo E aí ela ia mandando foto Pra gente Das coisas Lá que estava mais barato Então ela acabou Pegando o papai noel Lá pra gente Aí quando ela vier Lá atrás A gente já coloca aqui E minha mãe também Vai me mandar Uns negocinhos Pra colocar na árvore Então a gente não comprou Tanta coisa Porque ela vai me mandar E aí quando chega aqui Eu mostro pra vocês Ó Compramos novamente O mesmo pisca-pisca Que a gente colocou Lá na cortina A cascatinha A gente comprou Outro A gente pagou R$ 59,99 R$ 60 Mas aí conforme for Gente Eu for comprando Eu vou mostrando Nos próximos vlogs Pra vocês Olha lá A Gabriela vai colocar ali Né moço? Boa Você quer ajuda aí? Vai colocar? Segura aqui Segura aqui Pronto gente Já colocamos ali na cortina Já mostro pra vocês Ficou lindo Lindo, lindo, lindo Aí ó Pegamos Oi mãe Passa aí Aí pegamos Ó Essas bolinhas aqui Super lindas Tem um saquinho Com 10 bolinhas A gente pagou Foi quanto 17? Acho que foi Foi 17 Eu vim R$ 19 R$ 20 Então tá aqui os preços Deixa eu ver É Pisca-pisca Conjunto Bola de Natal É R$ 20 Ó Pegamos outro Também vermelho É um vinho Esse daqui né O vermelho tava mais caro Tava R$ 24 Aí a gente Pra fio pegar o vinho Mas ficou bonito também Aí pegamos esse aqui ó Que vem Um joguinho com 6 Tava 5 reais Pegamos a estrela Pra colocar no topo da árvore Tava 5 Ai gente Tinha muita coisa bonitinha Peguei essas estrelinhas Também Tava 6 6 não 7 reais 6,99 Pegamos a agulha Porque precisamos Aqui em casa Que não tínhamos Vou colocar aqui E gente Pegamos a nossa árvore de Natal Tava na promoção De quanto De 40 reais Ela tava por 20 Tava metade do valor E aí nós pegamos Vamos abrir já Pra colocar Eu vou mostrar E aí eu vou mostrar pra vocês Nossa decoração De casa Que vai ficar Ah Pegamos o pisca-pisca Da árvore também Ó Pegamos esse coloridinho Aqui Tava 15 reais Vem sem lâmpadas A gente preferiu Pegar aqui ó Que é o verdinho Tinha o do cabo branco Mas a gente preferiu O do verde Porque aí fica Some na árvore Né Então vamos lá montar Ah gente É linda Nossa árvore Eu acho melhor Começar colocando Pisca-pisca E depois a gente Vai colocando As coisas Vamos colocar E não Vamos passar a árvore De Natal Gente Olha que bonitinha Que ficou Ai Achei que ficou super linda Deu certinho A quantidade de bolinhas Que a gente comprou E A janela Ficou assim ó Deixa eu puxar aqui Pra mostrar pra vocês Olha que linda Que ficou a janela Ali ficou a nossa árvore A gente agora Vai comprar uma extensão Branquinha Pra ficar mais bonitinho Mas por enquanto Tá assim ó Ficou lindo né O papai noelzinho Que o Gabriel comprou Gente Eu não mostrei pra vocês Ó Que lindo Aí a gente vai deixar Aqui Um cantinho E vou colocar O boneco de neve Lá no lugar E esse bonequinho De neve Ele vai ficar aqui ó Pronto Aí eu vou colocar Ele aqui Aqui em cima Eu quero colocar Uma arvorecinha E lá Em cima Papai noel Ou papai noel Aqui e ali Não sei Depois eu mostro pra vocês Mas por enquanto Está assim Tchau 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 Enquanto a nossa casinha Está assim Gabriel está assistindo O jogo da copa Ali E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui Seu like Se você gostou Da nossa decoração Né moza Né Deixa um like Se gostou Da nossa decoração A gente fez tudo Com muito carinho Nossa primeira decoração De natal Né moza Ano passado A gente não fez Essa é a primeira vez Que nós fizemos A nossa decoração Eu amei Gente Estou mega feliz Eu amo o natal Eu amo a casa decorada Para mim Eu decorava até o banheiro Eu já tinha visto Até o negocinho Lá de Colocar sabonete Amei demais E é isso Deixa seu like Se inscreve no canal A gente está rumo A dois mil inscritos Então vai Se inscreve Ativa o sininho De notificações E me segue lá No instagram Arroba Burromão Tá Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau